Vamos fazer juntos a declaração do pacto com a prosperidade. Sou grato pela prosperidade que invade o meu ser. Eu prospero a cada dia de forma infinita e abundante. Sou o merecedor do melhor e tudo o que eu coloco às mãos prospera. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações são de prosperidade. Eu busco pela prosperidade todos os dias nas sete áreas da minha vida. Eu faço um pacto com a prosperidade. Está assim declarado e determinado. Bom dia! Vai dar tudo certo. E se não der certo hoje, vai dar amanhã. Porque o importante é que hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje? Dia 11 de março de 2024. Sete e meia em ponto da manhã. Já vai compartilhando aqui o Café com Prosperidade. Café com Prosperidade número 353. E o assunto de hoje é o momento certo de prosperar. Qual é o momento certo de prosperar? Será que existe o momento certo de prosperar, mentora Fábio Baitelo? Será que você tem que ficar esperando alguém falar para você, olha, agora é seu momento ou você que faz esse momento? Poxa vida! O que eu vou te falar aqui hoje vai abrir a sua consciência. O que eu vou falar para você aqui hoje vai deixar você em estado de espírito de prosperidade. Lembrando que hoje é dia 11, né? Então faltam quatro dias. Quatro dias! Três dias, né? Para o dia 14. Daqui para lá são três dias. No dia 14, às 21 horas, na quinta-feira que vem, nós vamos fazer a abertura do portal mundial do Pacto com a Prosperidade. É o maior movimento de prosperidade do mundo. São 14 países esperando, tá? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ontem nós estivemos lá na Avenida Paulista. Começamos meio-dia, né? E terminamos às sete, sete e meia da noite. Acho que era uma sete e meia quando a gente terminou. Trinta e cinco pessoas escolhidas a dedo prosperadas foram lá e receberam a minha mentoria da prosperidade junto com a mentora Fábio Baitelo. Foi simplesmente sensacional. Parabéns a todos vocês que estiveram lá. Logo teremos outras mentorias, mas vocês saíram dela mais próximos. quanta coisa sensacional lá, né? Quantas pessoas dizendo que a vida mudou. Eu acho isso sensacional e cada vez vai melhorar. Mais ainda, né? Você que eu digo. Bom, deixa eu fazer aqui. Pega esse meu tablet, por favor. Mentora Fábio Baitelo. E já pega ali para a gente a água fervendo que eu quero fazer o Pacto com a Prosperidade, com a fé do Pacto com a Prosperidade. Põe para mim aqui, por favor. Isso. Gente, esse café. A hora de fazer café é uma delícia, né? A hora que chegar na tua casa esse café, você pode pedir lá na loja do Pacto. Ele é torrado moído e ele é 100% arábico. O que significa 100% arábico? É uma qualidade sensacional. Até sujou aqui de café o rótulo. Torrado e moído, tem 500 gramas. Grãos selecionados e é gourmet. É um café sensacional, tá? Nós escolhemos a dedo a fábrica que faz para a gente. É o café do Pacto com a Prosperidade. Ou o café com prosperidade. Eu vou fazer na hora meu café aqui, enquanto a gente desenvolve o assunto. Hum, olha, se chegar na sua casa, você vai amar. Você nunca mais vai querer outro café. E tem uma coisa, hein? Ele tem prosperidade. E lá na loja do Pacto tem um kit que você tem. Dois cafés de 500 gramas e mais essa caneca que eu tomo café todos os dias aqui no Café com Prosperidade. Peça o kit do Café com Prosperidade, tá? Mentora, vou deixar um pouco de café para você fazendo aqui também, tá? Olha que delícia, mentora. Olha. Mentora Fabi Baitelo. Olha que delícia, meu amor. Hum, estão ouvindo aqui, ó. Olha o barulhinho, delicuando. Estão ouvindo? Que delícia. Então, o cheiro disso é algo sensacional. Já vou colocar a tua xícara aqui, mentora. Para você ter o seu café também. Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Pode levar. A prosperidade, ela é para você. Mas, será que existe o momento certo de prosperar? Será que existe um momento em que você fala assim, olha, nunca foi a minha vez, sabe? Ó, pega aqui, mentora, por favor. Eu preciso de um paninho também aqui. Ó, esse é o seu, tá? Vai ficar fazendo para você aqui. Logo está pronto. Mas fazer o cafezinho na hora e já tomar, pode levar. Não tem preço, né, gente? Pronto. Já está tudo aqui. Deixa eu tomar. Hum, sensacional. Vamos lá. Todo mundo diz para você esperar o momento certo. Quantas vezes eu já ouvi do meu pai, mentora Fábio Baitelo? Contei para você algumas passagens. Ó, não é o momento certo. Não vai agora. Cuidado, espera mais um pouco. Espera, ah, essa frase. Espere as coisas melhorarem. Mas, você acha que as coisas melhoram automaticamente? Por osmose? Ou seja, você não precisa fazer nada. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Você vai ter que tomar uma atitude. Então, na filosofia do pacto com a prosperidade, o que nós queremos, presta atenção, o que nós queremos e o que nós sabemos, e o que nós pretendemos, nada mais, nada menos, que é que sabemos que o momento certo somos nós. É você que faz. Nós fazemos. Você faz. Então, o momento certo, a gente tem as inspirações da prosperidade, claro. Eu, como mentor do pacto com a prosperidade, a prosperidade fala, faça isso, faça aquilo outro. Mas, os meus desejos pessoais, a prosperidade também é obrigada a realizar no momento que eu quero e na hora que eu quero. Você também. Então, não tem momento certo ou momento errado. Tem o momento que você quiser. Agora, a escassez está sempre falando para você. Olha, cuidado. Não é o momento certo. Cuidado. Ó, você vai gastar. Você quer ver uma coisa da escassez que ela fala que não é o momento certo? Cuidado para não gastar esse dinheirinho pouquinho que você tem que você vai ficar sem. Não. Quando o prosperado, quem faz o pacto com a prosperidade, o que ele coloca a mão prospera, portanto, a maneira que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Não tem, não tem para ninguém. Não tem mais lado da escassez, nada. Então, o que eu quero falar para você é que nessa introdução, e eu vou aprofundar mais o assunto, o momento certo é agora. Olha, você, você que estava na dúvida de fazer o que você quer fazer, vou esperar as coisas melhorarem? Vou te contar uma história aqui. Conheci uma pessoa, estou tentando lembrar o nome dele faz tempo já. Faz tempo. Lembra que ele falava aquela frase? Ó, estou me preparando e tal. Tentando lembrar o nome dele. Não consigo lembrar agora, mas vou lembrar. Então, essa pessoa falou para mim, poxa, mentor Baitelo, eu quero fazer tal coisa. E eu orientei essa pessoa. Eu não atendi, só orientei, tá? Porque se eu tivesse atendido, eu tinha mudado a mente dele. Ele falou assim, olha, eu tenho que fazer tal coisa. Ele queria abrir um consultório, né? Ele era de uma profissão tal que tinha que abrir consultório. Mas eu estou me organizando. Eu falei, é? Desde quando? Não, faz um ano tal que eu estou pensando, estou me organizando e tal, até chegar o momento certo. O que ele não sabia é que o momento certo, ele que decidiria. Ele estava esperando quem falar para ele o momento certo? Uma hora estava esperando, presta atenção, uma hora você está esperando o dinheiro chegar? Uma hora você está esperando chegar um investidor? Uma hora você está esperando acontecer um milagre? Para com isso. Você já é a imagem e semelhança de Deus? Você já pode fazer o que você quiser. Principalmente você que já é prosperado. Você que não é prosperado, vai fazer o pacto com a prosperidade. Mas você que é prosperado, segue os doze mandamentos, os três princípios, a metanoia, os sete comportamentos de um prosperado? Você faz o seu futuro, o seu presente e até refaz o seu passado mentalmente para deixar aquelas amarras de trás. Amarradas, amarradas, amarras, amarras. Amarra a escassez. Então, o momento certo é agora. Se você está assistindo ao Café com Prosperidade, compartilha que tem mais gente precisando ouvir o que você está ouvindo. Aquele projeto que você estava esperando, com medo de ficar sem dinheiro, faça agora. A prosperidade está mandando você fazer. Aquela coisa que está parada faz tempo, que você fala assim, nossa, eu poderia estar fazendo diferente. Não fez por quê? Que medo é esse? Sabe o que é o seu medo? É escassez. É escassez dentro da sua vida aí. E você, hein? E você, hein? Até quando você vai esperar o momento certo? Quem que vai dar o momento certo para você? O mercado? Que mercado? O país? Que país? Vou te falar uma coisa aqui. Falam muito da Venezuela, tem pobreza. Todo país tem pobreza. Independentemente do governante, vai ter sempre pobreza e riqueza. Você sabia que na Venezuela está cheio de multimilionários? Como assim, mentou, baitelo? Fala que na Venezuela sempre vai ter pobre ou rico. Sabia que nos Estados Unidos, eu morei lá dois anos, na Califórnia. Tem pobre e tem rico. Por quê? Tem próspero e tem escasso. Por quê? Porque não é o lugar que vai fazer o certo ou errado. Não é o lugar que vai fazer você prosperar ou não. É a filosofia de vida que você está. Ali que maravilha. Você está aprendendo algo sensacional. Sensacional. Eu já vou continuar o assunto. Ó, esse aqui é o Diário do Pacto com a Prosperidade. Tem 400 páginas. Esse é para quem é prosperado e para quem não é também. Para quem vai se tornar. Esse diário aqui eu escrevi durante algum tempo. Inspirado pela própria prosperidade. São 365 mensagens para você ler uma por dia. Então você acorda e já lê uma. No outro dia você acorda de novo e já lê outra. Deixa na cabeceira da sua cama. E são 365 mensagens diferentes uma da outra para prosperar a sua vida. Para mostrar que você está no momento certo de prosperar. Tá bom? Vou ler a mensagem 61. Eu sou um imitador da prosperidade. Sou um imitador da prosperidade. Faço o que ela faz. Me comporto como ela se comporta. Vivo como ela vive. Me visto como ela se veste. Prospero mais e mais. Hoje e sempre porque eu sou um imitador da prosperidade. Olha, são 365 mensagens. Peça lá na nossa loja do Pacto. Que eu já mando automaticamente para você. Mando para a sua casa. Ah, mas eu estou fora do Brasil. Fora do Brasil a gente não entrega. Mas tem a versão online também para você ler todo dia. Você baixa no seu celular e lê todos os dias. Tá bom? Esse é o diário do Pacto com a prosperidade. Então, por exemplo. Quem sabe... Lembra aquela música? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas é assim. Eu estou te falando da essência dessa letra. Tudo na vida. Tudo quem venceu. Tudo quem prosperou. Foi que tomou uma decisão. Hoje são milhares de pessoas no mundo que tomaram a decisão de fazer o Pacto com a prosperidade. E aí elas falam assim. Aí pergunta para essa pessoa qual é o momento certo dela prosperar. Ela vai falar agora. Você perguntar para ela o que você estava fazendo. Estava prosperando. Onde você vai? Vou prosperar. O que você está fazendo? Prosperando. O que você aprende e tem de fazer? Prosperar. É assim. Pergunta onde eu estava agora há pouco, meu amor. Pergunta para mim. Prosperando. Pergunta onde eu vou estar daqui a pouco. Prosperando. Porque não existe o momento certo para prosperidade. Não existe o momento certo para prosperar. A prosperidade pode ser que ela não te dê na hora o que você quer. Mas ela vai começar a te levar para o caminho agora. Você determina isso. Prosperidade, quero tal coisa. Escreve aí. Pede para prosperidade tal coisa. Sabe o que ela vai falar para você? Eu vou te dar. Vai ter um tempo para você chegar lá. Mas a partir de agora, já começa a contar. Então o que eu estou dizendo, não é o momento certo para você conquistar. Não. É o momento certo para você começar a prosperar. E sabe qual é o momento certo, mentora Fábio Baitello? Agora. Agora. Determina aí. Digita aí. Eu determino a prosperidade agora na minha vida. Agora na minha vida. Não é amanhã, não é depois. É agora. Até porque tem gente que fica procrastinando, né? Dia 14, daqui a três dias, nós vamos ter a abertura. Há três meses as pessoas estão esperando. No mundo todo são 14 países. Vamos ter a abertura do portal do Pacto com a Prosperidade. E se eu fosse você, às 21 horas, quando eu abrir o portal, você vai clicar. Porque é perigo de você ficar sem sua vaga, gente. Porque eu tenho uma equipe gigante. Mas o meu sistema aguenta tantas mil pessoas de cada vez. São 14 países. Imagina quantos milhões de pessoas estão esperando. Porque elas sabem. Elas estão aprendendo. Eu estou orientando. Que não tem o momento certo. E não espere alguém te falar o momento certo ou não. Não espere alguém dizer para você que você vai, não vai, vai ficar, não vai ficar. E não vai dar. E vai dar. Não. Você não vai aceitar dois tipos de conselho a partir de agora. Tudo bem, mentora? Está dançando na minha frente? Não. Eu entendi. Presta atenção. O que você falou que eu não entendi? A letra certa da música fala. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então acertei. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A partir de agora, se você pegar isso aqui, você nunca mais vai ser escasso. Presta atenção. Depois você vai fazer o pacto com a prosperidade, claro. Você não vai aceitar mais dois tipos de conselho. Nem para você esperar mais um pouco e nem para você fazer. Mas espera aí, mentora Baitela, até tudo bem. A pessoa me dá um conselho para eu não fazer agora e esperar o momento certo. Mas e se ela mandou a fazer agora? Nenhum nem outro. Porque você não depende de conselho de ninguém. Nem para te empurrar e nem para te segurar. Olha que maravilha isso. Você não depende dos... Você vai depender de pessoas, claro, porque essas pessoas vão te levar para um lugar. Mas você não depende da crença dessa pessoa. Você não tem que depender do que ela acha ou não. Outra coisa, que o momento certo de prosperar é agora. Você está com aquela... Sabe quando você sabe que a prosperidade está falando com você? Que ela fala comigo a todo momento. Quando ela te dá uma ideia que você fala, nossa, eu vou fazer isso. Só que aí vem a escassez, você que ainda não é. Você ainda que não fez o pacto com a prosperidade, vem a escassez e fala, opa, não é o momento certo. Então não ouça mais isso. O momento certo é quando você quiser. Ah, vou esperar mais um pouco. Vai esperar o quê? Vai esperar outra pessoa fazer no seu lugar? Faz isso não. É isso que você vai esperar? Outra pessoa fazer no seu lugar? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Essa aqui é a essência da prosperidade. O que é a essência da prosperidade? Você vai burrifar no seu comércio, na sua casa, onde você quer que prospere. Você quer que os seus negócios vendam mais? Você tem uma loja, por exemplo, vai e burrifa. Sabe por quê? Isso aqui vai ficar na sua mente. Sempre que você sentir esse cheiro, vai fazer uma conexão direta com a sua mente, que é um aroma de prosperidade. É a essência da prosperidade. Olha, se eu fosse você, eu pedia já lá na loja do Pacto com a prosperidade que isso vai alavancar a sua prosperidade. Tudo é programação mental, tá bom? Você tem que entender isso. Então peça lá. E olha, foi desenvolvido pela aventura Fábio Baitelo, junto com uma das maiores perfumistas desse Brasil, a Sibeli. E tá sensacional. Peça lá, chega rapidinho na sua casa. Peça na loja do Pacto. E aí, vamos continuar o assunto aqui. Você imagina, você imagina que um dia falaram pra você, faz, não faz, não é o momento certo, não é a hora, espera mais um pouco, espera você ter certeza. Se você for esperar pra ter certeza, você nunca vai ter certeza. Que nem esse rapaz que falou, pra continuar o assunto dele, que ele falou pra mim lá no começo, né, que eu contei pra você no começo do Café com Prosperidade, que ele falou pra mim assim, olha, eu tô me preparando, tô me organizando, me marcou muito isso, tô me organizando. Depois de um ano e meio, eu conversei com esse rapaz de novo, sabe o que ele tava fazendo? Se organizando ainda. Se organizando ainda. Misturou medo, misturou ansiedade, misturou escassez, a escassez ali tava 90%. Escuta o que eu vou te falar aqui. Se você não se pactuar com a prosperidade, você tá aberto pra escassez. Vou falar novamente, se você não fizer um pacto com a prosperidade, você está totalmente aberto e condenado à escassez. E aí você sempre vai achar que o momento certo é depois, que amanhã, que é, ah, vou esperar mais um pouco, vai lá e faz agora. Outro dia uma pessoa me falou assim, mentou o Bartelo? Esse café é sensacional, né, meu? Nossa, ele cheira de longe aqui. Mentou o Bartelo? O que eu faço pra prosperar? Começa a fazer agora. Vai fazer o quê? Vai fazer o pacto com a prosperidade quando abrir o portal novamente. Mas já vai fazer os 30 áudios, vai fazer o semanário da prosperidade. Leia um dos livros. Já vou mostrar os livros aqui pra você. Vá se preparando. Mas quando? Agora. Agora. Mas, mas peraí, quando é o pacto? Daqui a três meses. Então vou esperar. Não, você vai se preparar agora. Você vai se preparar agora. Por que que você vai se preparar agora? Porque agora é o momento. Quando é o momento, mentora Fábio Baitelo? Agora. Quando eu conheci a mentora Fábio Baitelo, a conheci, né, e aí fui falar assim, puxa, mulher da minha vida, vou conhecê-la, se ela for solteira, eu vou casar com ela. Falei assim, você sabe, né, meu amor? Se for solteira, eu caso com ela. E era. Cheguei, conversei, mas eu fiquei olhando ela de longe, naquele lugar que eu te encontrei, meu amor. Aí eu falei assim, é ela. Eu tive a certeza, certeza que era ela. E aí, eu tinha duas opções. Ou então, porque nós estávamos em uma cidade longe das nossas duas. Ela ia voltar para dela e eu ia voltar para mim. E se eu não pegasse o WhatsApp dela? E se eu não chegasse naquele momento, eu não teria casado com a melhor mulher do mundo que é a minha. Então, estou te dando um exemplo aqui, porque eu sou decidido, sou guiado pela prosperidade. Falei, é ela. Vou lá conversar com ela. Falei assim, posso pedir seu WhatsApp? Ela, oi? Por que você quer meu WhatsApp? Falei, porque eu queria te conhecer. Falei, sou um... Você é solteira? Sou. Falei, também sou. Podemos conversar. Ela falou, aham. Toma aqui meu WhatsApp. Daqui a alguns dias você me chama, tá bom? Tá bom. Mas naquele momento eu fui lá e... E você acha que eu aguardei uns três dias? Chamei no outro... Depois que ela foi embora. No mesmo dia, depois de umas horas. E a gente nunca mais parou. A gente está casado. Mas eu aproveitei aquele momento, porque às vezes você vai esperar o momento certo e você vê a oportunidade e como a escassez está na sua vida aí, você vai acabar com ela? Mas como ela ainda está na sua vida, você acha que o momento certo não é aquele momento. Entendeu? Ah, prosperidade, obrigado por me dar essas palavras para passar para essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa compartilhar o café com prosperidade. Compartilha para muita gente. Para muita gente, elas precisam, essas pessoas precisam ouvir mais sobre isso. Quando você compartilha a prosperidade, a prosperidade olha de outra maneira para você. Ó, ainda tem o kit de três livros do Pacto com a Prosperidade. Dois meus e uma da Aventura Fábio Baitelo lá na loja. Por que ainda tem? Porque depois eles vão ser vendidos só separadamente. Para você ter uma ideia, se você for comprar hoje separadamente, dá quase R$ 400,00. Se você for comprar separadamente, com frete, com tudo. Agora, se você comprar junto o investimento seu dos três livros. O poder do Pacto com a Prosperidade. Essência, a beleza de ser você, da Aventura Fábio Baitelo. E o maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Isso aqui é um kit super prosperidade para você. Então, se você pedir os três, porque eles vão no mesmo frete e tal. Você vai investir R$ 279,70 mais o frete. Mas é um frete só. Então, chegar rapidinho na sua casa. Tá bom? R$ 279,70 para você ter os três livros. O poder do Pacto com a Prosperidade. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. E essência, a beleza de ser você. Peça já, enquanto tem os kits lá do Pacto com a Prosperidade. Tá bom? Desse kit Prospera Livros. Chama Kit Prospera Livros. Chama lá. Chama lá não. Entra lá na loja do Pacto. Se tiver alguma dificuldade, chama a minha equipe. Porque a minha equipe é grande e ela te ajuda. Eu acho que você entendeu o recado aqui. Por quê? As pessoas estão perguntando. Por que não está respondendo meus comentários? Porque hoje o Café com Prosperidade está gravado. Está gravado. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Eu faço... A gente faz todo dia, né? Das sete e meia às oito e meia ao vivo. Mas hoje, como estávamos em viagem no domingo, né? Nós gravamos para que você não ficasse aqui sem o Café com Prosperidade. Entendeu o que eu estou te falando? Lembre-se, ó. Dia 14 agora. Faltam três dias. Dia 14 agora. Às 21 horas. Quinta-feira às 21 horas. Eu vou abrir. Depois de três meses de espera. Eu vou reabrir o portal do Pacto com a Prosperidade. Para você entrar lá. Se você quiser ser uma pessoa próspera, uma pessoa que vai crescer, que sabe que o momento é agora, você vai lá e vai fazer. Mensagem aqui para que você, para que a sua semana seja sensacional. Prosperidade, nesse momento, aumente a consciência dessa pessoa que ela tem que fazer um pacto com você. Nesse momento, leve mais esperança. Leve um refrigério. Leve algo sensacional. Um sentimento de prosperidade na vida dessa pessoa. Na mente dela. Nos negócios. Faça com que ela comece a vender mais. Faça com que ela pense mais em prosperidade. Faça com que ela tenha mais saúde. Em todas as áreas da vida que ela prospere. E, digite aí, eu recebo. Que a prosperidade quer te prosperar. A missão. O propósito, aliás, da prosperidade é prosperar você. E eu, como mentor do Pacto com a Prosperidade, eu determino essa prosperidade na sua vida. E sabe por que você tem essa garantia de prosperar? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. Até amanhã, às sete e meia da manhã, ao vivo, com Café com Prosperidade. E você vai prosperar.